Havia um certo juiz Que não tinha temor nem devoção a Deus Aos homens ele menosprezava Se sentia algo acima dos seus Mas um dia teve um encontro marcado Com uma viúva que orava E pedindo ao tal poderoso Que justiça lhe fizer a sua causa Ela orava Ela chorava Ao Deus dos céus Que não perde calça E mesmo o homem não querendo Deve que os papéis assinar Pois não tem quem resista Quando o mar se quer mandar E ouve-se mudança Pra glória de Jeová Noites de sono perdidas Provas que provam tua fé Pensas que é causa perdida Mas escute o que diz Jesus de Nazaré Hoje eu faço mudanças Papéis assinados serão Aguarde o soprar do vento Pois entregarei vitória em tuas mãos E já tem algo acontecendo E já tem algo acontecendo Eu sinto Vitória hoje no recinto Surpresa de Deus haverá Não sou mais um sou Jeová Eu prometi Vou cumprir Estou agindo Hoje aqui Sou mistério Sou tremendo E faço assim Eu tenho Eu posso Eu mando Eu faço Eu sou livramento Eu quebro o arco Então por que preocupação Não tem mais Eu estou na direção Ando por cima do mar Mando o vento se aquietar Entro no fogo também E o fogo não tocar ninguém E hoje eu sou surpresa para alguém Eu vou chegar, fazer, mudar A se mover Soprar 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 Quem está caindo hoje vai ficar de pé E no meio das guerras eu sou reinovo pra quem crer E ganho esta causa por você Eu tenho Eu posso Eu mando Eu faço Eu sou livramento Eu quebro o arco Então por que preocupação Não tem mais Eu estou na direção E tenho controle Eu tenho controle Em minhas mãos Ando por cima do mar Mando o vento se aquietar Entro no fogo também E o fogo não tocar ninguém E hoje eu sou resposta para alguém E hoje eu sou resposta para alguém Eu sou rapidinho Amém Amém